Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. É com imensa alegria que a gente dá início à nossa atividade aqui, do lançamento da segunda edição do curso Fique Atento, Pode Ser Câncer. Nós já observamos aqui, estamos com 41 pessoas já conosco. Nós vamos fazer uns agradecimentos já inicialmente à equipe, a todo esforço, e falar da importância desse trabalho. Aqui, para nós que fazemos a equipe de telesaúde, é uma satisfação imensa estar contribuindo com esse projeto, que é um trabalho de excelência já no nosso estado, desenvolvido pela equipe do GAC. E a gente sabe da importância desse conhecimento que a gente vai conseguir disseminar de forma massiva pelas estratégias de educação à distância, pelas estratégias de ensino remoto, que a gente vai estar conseguindo abranger todo o nosso estado, inclusive disseminar para todo o Brasil. Já foi solicitado pela rede universitária de telemedicina mais informações e a permissão para divulgação desse trabalho para todo o Brasil. Então, é importante a gente fazer essa fala, porque esse curso é um curso que vem sendo desenvolvido ao longo de muitos meses, já com muito aperfeiçoamento dos conteúdos, feito em várias mãos, e a gente sabe que no momento que os nossos profissionais das unidades básicas de saúde conseguem vivenciar esse conteúdo, ele vai possivelmente detectar o câncer precocemente nas crianças, no nosso público infantil juvenil, podendo, inclusive, levar uma antecipação do tratamento e, consequentemente, da cura. Então, a gente faz essa fala com muito carinho, com muita esperança de que possamos ter realmente uma adesão a esse conteúdo em todo o nosso estado e, quem sabe, até no Brasil afora, né? Como já foi sinalizado para a gente o interesse da rede universitária de telemedicina. Então, a gente vai ter uma fala também de Rodrigo, né? Rodrigo Bezerra, o coordenador aí da linha de cuidado de oncologia, nosso parceiro aqui no desenvolvimento dentro da secretaria, e doutora Vera Moraes. Também teremos uma fala da Cristina Mota, né? A nossa secretária executiva de assistência à saúde. O nosso secretário, que somos ligados diretamente, o doutor Humberto, ele não vai estar presente por outra demanda que está com o nosso secretário estadual, com o André Longo, e quem vai representá-lo é a Inês Costa. Não é, Rodrigo? Eu vou passar a palavra para Rodrigo, para que ele faça as suas considerações também sobre esse momento muito especial para todos nós aqui, que fazemos a telesaúde. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Obrigado, obrigado, Ninha, pela explanação. Doutora Cristina já se encontra aqui comigo. Nós acessamos aqui juntos, né? Para a gente participar desse momento. Gostaria de agradecer, inicialmente, a doutora Vera e John, toda a equipe do GAC, agradecer a toda a equipe da Telesaúde, agradecer ao secretário doutor André Longo e doutor Humberto, que abraçaram esse projeto maravilhoso, e que nós temos, como o Ninha falou, tem sido um projeto que vem sendo construído ao longo desses meses. Infelizmente, ou felizmente, a gente não sabe, vamos saber no futuro, essa pandemia veio para interromper, ou até dizem alguns que colocou algumas coisas no lugar também, né? Mas as dificuldades que a pandemia trouxe dificultou também o nosso trabalho. Agradecer aos representantes das regionais de saúde, nós fizemos uma campanha para que as pessoas das regionais, os gerentes de GERES, tem alguns gerentes de GERES que estão, que acessaram aqui já, a gente já viu, gerentes de... os coordenadores da atenção primária nas regionais de saúde, nós pedimos para disseminar também para os coordenadores da atenção básica nos serviços. Andréa Franklin, que é da diretoria da DG+, que é a diretoria que coordena as unidades OS, porque aí nós temos agora a abertura do projeto também para as unidades de média complexidade que atendem pediatria e que vão ser beneficiados com um projeto tão extraordinário e que vai qualificar, e sem dúvida, essa qualificação desses profissionais vai salvar muitas vidas. essa construção, e assim, a equipe de telesaúde tem um papel realmente, Ninha, na sua equipe, na construção de todo o formato, de toda a estrutura da plataforma, da acessibilidade, do acesso dos profissionais, de como vai funcionar a logística de funcionamento do curso. A equipe realmente é extraordinária, fez um trabalho belíssimo. A equipe... toda a equipe do GAC, os médicos, os profissionais que estão envolvidos do GAC também, que fizeram... se doaram nesse projeto, e é um projeto que ele se doa... não se doa para a SES, ele se doa para a população pernambucana, para as crianças de Pernambuco, que vão realmente receber um atendimento mais qualificado nas nossas unidades, vão ter a oportunidade de um diagnóstico mais oportuno dessas doenças oncológicas, e até de doenças não oncológicas, porque nós tivemos... temos a grata... a grata... não diria surpresa, mas a grata possibilidade de, nesse momento, também anunciar, a doutora Vera já sabe, que nós estamos nas tratativas, nós estamos nas pactuações com a regulação e com o GAC, na pessoa da doutora Adriana Moraes, filha da doutora Vera, para a regulação... a regulação hospitalar também para essas crianças, ou seja, pacientes que chegarem em unidades, onde que tiverem uma forte suspeição de câncer, de um modo geral, não necessitando especificamente de um diagnóstico já fechado, esses pacientes vão poder ser regulados através da nossa regulação estadual para o GAC, vão ter um contato, os profissionais médicos dessa unidade vão poder fazer um contato direto com o especialista dentro do SPA do GAC e que vão poder esclarecer dúvidas, vão poder encaminhar esses pacientes para ter um diagnóstico mais preciso. Eu acho que em lugar nenhum do Brasil a gente vai encontrar isso, essa estrutura que a gente tem no GAC e essa coordenação, essa logística que nós estamos montando entre a instituição que é o GAC, o SEOM, o SEOM Pediatria, o Hospital Oswaldo Cruz, claro, a UPE, a Secretaria Estadual de Saúde, através da SERS, a Secretaria de Regulação, a Diretoria de Assistência, a DGAS, a Telesaúde, a Secretaria Executiva de Regulação também, que vai montar um grande fluxo para que esse paciente chegue oportunamente em um lugar para ser visto, em uma unidade para ser visto por um especialista e que vai fazer esse diagnóstico de forma rápida, precisa, com uma tecnologia que nós podemos dizer de ponta, porque eu visitei lá a estrutura do SEOM e vi os equipamentos, a Dra. Vera fez questão de mostrar os equipamentos, os profissionais, todos que atuam naquela área lá. E aí, nossas unidades, que hoje, muitas vezes, sentem a necessidade de... Porque uma coisa é nós podermos capacitar os profissionais e eles conseguirem identificar uma forte suspeição de câncer em uma criança. Outra coisa é nós fazermos tudo isso e dizermos a ele, que quando você conseguir identificar essa forte suspeição, você vai mandar para tal unidade. Porque muitas vezes os profissionais ficam aflitos exatamente por isso, porque conseguem fazer a forte suspeição, conseguem até, muitas vezes, diagnosticar, mas não sabem para onde mandar, não conseguem encaminhar para um tratamento oportuno. E isso é o que vai acontecer com esse projeto que está sendo tocado pela secretaria. Precisamos, nesse momento, e aí eu falo agora, para as coordenações, para as gerentes de GERES, para as coordenações de atenção básica das GERES. E nós vamos precisar. E aí, precisar um contato. A Inês, eu acredito que está presente, não é, Ninha? A Inês ficou de representar o doutor Humberto, mas a doutora Cristina está aqui comigo também e a gente vai junto fazer isso. Fazer essa sensibilização junto aos municípios para que os profissionais realmente façam sua inscrição no curso, para que eles participem, para que eles concluam os módulos, que serão quatro módulos dessa vez, o curso já muito melhor estruturado, porque todos os ajustes foram feitos no projeto piloto, e nós vamos sensibilizar os municípios, sensibilizar as coordenações de atenção primária dos municípios, das GERES, para que a gente possa fazer com que esses profissionais se inscrevam e concluam o curso. Porque nós tivemos realmente, num primeiro momento, desse projeto piloto, um número relativamente bom de inscrições. Mas eu acredito que talvez até relacionado à questão dos ajustes, e até talvez por alguma falha de comunicação também, poucos profissionais concluíram essa primeira fase. Mas, nesse momento agora, é o momento de que está expandindo para todo o Estado, e que nós temos que fazer realmente essa sensibilização, intervir junto aos municípios, para que os profissionais realmente se inscrevam, participem, e concluam os seus módulos para que o projeto consiga atingir o seu objetivo. E com a perspectiva de que esse projeto agora é um projeto permanente, não é isso, doutora Vera? Que ele vai ficar, a gente pretende manter ele, esse projeto, para que ele possa, a cada nova geração, digamos assim, de profissionais da atenção primária, da média e alta complexidade, eles possam ter acesso a esse projeto e se qualificarem cada vez mais. Então, eu me alonguei um pouco, mas é porque, é devido realmente à importância do projeto, mas nós precisamos realmente conseguir fazer com que esse projeto caminhe e que nós possamos, e que nós possamos, e nós, enquanto secretaria, possamos ofertar, ofertar para o, a estrutura necessária, fazendo os ajustes sempre que necessário, para que o projeto ande da melhor forma possível. Então, é com muita felicidade que a gente agradece realmente a primeira fase, a todos os envolvidos, e agradecemos também, principalmente a Deus, por esse momento que nós estarmos podendo lançar essa segunda fase do projeto, e ter o empenho de todos aqueles que se disponibilizam a colaborar, para que nós possamos dar continuidade de forma célere e que as coisas realmente aconteçam, aconteçam da melhor forma possível. Eu estava vendo aqui na sequência agora, doutora, seria doutora Vera, mas eu acho que doutora Cristina pode fazer a fala dela, e aí doutora Vera faz a fala em seguida, com apresentando a segunda fase, pode ser assim, doutora Vera? Pronto, então eu vou passar a palavra para a doutora... Oi? Eu vou passar a palavra agora para a doutora Cristina Mota, que vai fazer a fala enquanto secretaria executiva de atenção à saúde da SES. A gente tem que chegar aqui, porque tem um distanciamento, tem que ficar no distanciamento. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos, é com muita alegria que a gente vem participar aqui dessa abertura dessa segunda etapa. Na verdade, é uma iniciativa excepcional, um projeto excepcional, que pode mudar a história da... Fazer a diferença e mudar a história da questão da mortalidade do câncer infantil, né? A gente vai conseguir trabalhar o que a gente sabe que é a base teórica do SUS, é trabalhar numa cooperação onde se tem o começo, que é com atenção primária, onde se possa prover essas pessoas do conhecimento técnico para se diagnosticar precocemente. Então, o tema já, o título já do projeto, ele já é bastante significativo, né? Vamos pensar, vamos reconhecer os sintomas, vamos pensar na possibilidade de se ter um sinal e um sintoma que nem sempre é muito claro. Absolutamente, isso tem que deixar bastante nítido, né? Dizer que nem sempre os sinais e sintomas são fáceis de ser reconhecidos, mas que as pessoas precisam pensar que existem, porque no reconhecimento precoce é que está a diferença do tratamento. A gente fala isso para quem está, quem trabalha já na área fim, quem trabalha já na área de oncologia pediátrica, isso é bastante óbvio, isso fica muito, resta muito claro, mas a gente está vendo aqui que estão participando pessoas que talvez seja esse o primeiro contato com essa temática e que fique registrado que o câncer infantil ele tem cura e a gente tem grandes serviços aqui no Estado, o SEOM é um serviço tradicional, é um serviço de um nível de expertise, competência e dedicação das pessoas que fazem parte do serviço, fora do comum, é excepcional isso. Então é muita satisfação que a gente está aqui, o Rodrigo falou que se empolgou nessa fala inicial dele, mas na verdade é o sentimento daqui da assistência, né? Rodrigo, o Jonathan, que é o coordenador da política de oncologia, é algo que assim, você vê o brilho nos olhos dos meninos que estão construindo e fazendo parte dessa construção e a gente já tem esse produto que é essa ansiedade em relação a para onde mandar em se pensando um diagnóstico, então já se tem um produto inicial com essa discussão com o SEOM através aí das portas abertas que a doutora Vera possibilitou para que se possa realmente identificou a possibilidade vamos dar um fluxo de acesso. o reconhecimento de que não só na atenção primária esses sinais e sintomas podem ser identificados, mas também nas unidades da rede de urgência, nas próprias unidades da média complexidade, isso é algo assim que em relação à primeira etapa já é um ganho substancial no sentido da gente ampliar a possibilidade de acesso das pessoas aos serviços de referência. Então, sem me alongar muito, agradecer a essas pessoas que estão possibilitando que esse curso exista, a quem vai garantir essas aulas, ao SEOM, ao GAC, que é um serviço de tantos anos de reconhecimento de bons serviços, até sendo redundante, de bons serviços à população, como instituição séria, com bastante expertise, inclusive em capacitação, já que vinha nessa temática junto com o município de Recife, e agradecer muito e que a gente vai dar um salto de qualidade em relação ao câncer pediátrico aqui no estado de Pernambuco. E aí, nos colocar a discussão à Secretaria Executiva de Atenção à Saúde em todas as suas vertentes, não só da rede de alta complexidade, mas desde as pessoas que compõem a superintendência de atenção primária, passando pelas políticas estratégicas e pelas diretorias das unidades, de todas as unidades, e aí temos uma grande rede, a gente pode capilarizar isso, e se colocar bastante a discussão, o Rodrigo está sempre participando de todo esse processo, vai dizer da nossa satisfação. Então, muito obrigada, um bom evento agora à tarde, e que todos nós possamos ter como resultado final um aprendizado que vai repercutir na saúde dessas crianças e da população pernambucana. Muito obrigada. Bom, gente, como a gente tinha no cronograma, agora nós passamos a palavra para a nossa, digamos, anfitriã desse momento, desse... de tanta... E aí, comemorar, doutora Vera, os 23 anos do GAC, que estão comemorando, e não teria um período melhor do que o setembro dourado para a gente comemorar esse momento tão importante do GAC e lançando uma segunda etapa de um projeto também tão importante. Então, a senhora está com a palavra agora, doutora Vera. Gente, boa tarde. Como o Nia colocou, e você também, Rodrigo, primeiramente, agradecer a Deus. Eu estou muito emocionada. Eu quero dizer para vocês que chegar onde nós estamos chegando, respeitados, está sendo uma coisa muito linda de assistir. E vamos aqui a uma retrospectiva. Primeiro, depois de eu ter agradecido a Deus, eu quero agradecer ao nosso secretário, porque foi exatamente o ano passado. Eu conheço André Longo, fui nosso aluno, e procurei ele na posse do retorno. E cheguei junto dele, muitos de vocês sabem essa história, né? E disse para ele, olha, eu estou aqui com uma coisa boa para você. Vai ser boa para você e melhor para a gente. Eu tenho um projeto aqui, que é da suspensão do diagnóstico precoce do câncer juvenil e queria levar isso para a Secretaria de Saúde. Eu quero fazer isso maior, porque são somente mais ou menos 15 anos que a gente trabalha com esse projeto. Não fique atento, né? Tentando capacitar a atenção primária de várias formas para que a gente pudesse realmente mudar essa situação do câncer, pelo menos aqui no nosso estado. E o que a gente percebia é que não havia sustentabilidade. Então, no meu entendimento, se a gente trouxesse isso para dentro da Secretaria de Saúde, a gente iria exatamente atravessar o mundo, né? Porque, como a Ninha já colocou, isso pode ser visto dessa forma, dentro dessa plataforma, onde quer que você esteja. E foi quando a gente foi recebida aqui, né? Por o Beto, com ele, né? E ele disse, vamos fazer isso, compra-se. E aí a gente vê a garra dessa equipe, né? Essa coisa linda que vocês estão fazendo. nós somos muito bem recebidos, todo mundo vestiu a camisa desse projeto, está todo mundo muito envolvido e cada vez mais isso está acontecendo. Isso me deixa muito feliz. eu digo eu porque foi, na realidade, uma ideia que eu lancei e que a gente precisa mudar isso aí. Então, o Rodrigo trouxe agora essa questão da regulação que conversou com o doutor Adriano, isso também vai ser um pulo muito grande, realmente, porque a dificuldade, eu posso entender, é de que você está com a criança nas suas mãos, diante de uma situação de suspeção, e aí vou mandar para onde? Quando você abre as portas, e eu sempre entendi isso, gente, porque a gente sabe que a oncologia de adulto, eu acho que diante da demanda de casos muito maior do que na criança, eles só recebem os pacientes com o diagnóstico confirmado. Eu nunca fiz isso, desde que eu comecei, que eu fundei o serviço a 40 anos, em 1979, foi quando eu comecei dentro do Orvaldo Cruz, sozinha, montei esse serviço, e a gente sempre recebeu o paciente com suspeição para fazer o diagnóstico, porque a gente sabe das dificuldades que existem nos municípios, e aí a gente começou a trabalhar isso, então a criança suspeita, existe aquele protocolo, aqueles cursogramas que devem ser cumpridos, mas a gente sabe que, infelizmente, muitas unidades, muitos municípios não têm condições de fazer isso, então é para a gente abrir as portas mesmo, a gente não quer melhorar a situação do câncer infantil juvenil, a primeira causa de morte por doença, então a gente tem que mudar, e aí está esse projeto cada vez melhor, com essa equipe daqui da Secretaria da Tela e Saúde, então, pessoas extremamente capacitadas, e que abraçaram a causa conosco, então é isso que eu queria trazer esse sentimento de agradecimento para todos vocês que estão dando esse show de bola, porque o curso está belíssimo, e esse ano a gente vai ter ainda agregado a isso, é um curso com uma carga horária importante, com 80 horas de carga horária, são quatro módulos, a gente fez os ajustes que eram necessários da primeira edição, houve alguma necessidade disso, e como você falou, Rodrigo, não tem mais, a gente vai continuar com isso, tanto que a gente tirou os números, fica atento, um, dois, três, quatro, cinco, não precisa mais, a gente pode ser que a gente precisa fazer alguns ajustes lá para frente, mas nesse momento está tudo muito redondinho, o curso está lindo, a equipe está de parabéns, e a gente, inclusive esse ano, a gente está lançando as web palestras, então é uma forma até da gente monitorar essas pessoas que estão fazendo o curso, porque as web palestras vão complementar o conteúdo que tem já dentro do curso, enfim, eu só tenho que agradecer, dizer a vocês que a gente espera continuarmos juntos, né, por muito tempo, minha gratidão a você, Rodrigo, por ter feito essa articulação com a regulação, eu acho que isso aí é um grande gol que nós marcamos, né, muito obrigada, mesmo, você sabia, eu tenho falado muito com você, nós precisamos, a gente, veja só, eu até confesso aqui que eu nunca quis entrar em regulação, lembra disso, né, mas quando a gente vê essas dificuldades que a gente tem dessas crianças chegarem até a referência, então a gente precisa mesmo entrar na regulação, e a equipe se rendeu, e vai todo mundo fazer isso, né, então, e uma outra coisa importante, nós não podíamos estar fora da regulação, gente, nós temos um plantão com os especialistas, nós temos o que a gente chama de um serviço de pronto-atendimento, que a princípio a gente dizia, não, é só para a criança referenciada, que nada, a gente precisa receber, se a gente abre as portas para receber pacientes suspeitos, por que a gente não abre a regulação para esse serviço de pronto-atendimento receber esses pacientes suspeitos? Que seja da atenção primária, que seja da atenção secundária, o importante é que a criança chegue e a gente possa atendê-la, para que a gente possa melhorar esses resultados, nós precisamos curar mais, sequelar menos, é isso que a gente quer, é lastimável, a gente agora, recentemente, eu estou afastada, gente, desde março, estou na minha casa, hoje é a primeira saída que eu dei, o cuidado deve estar sabendo, é a primeira minha saída é essa, eu precisava vir para essa reunião, então, então, a gente sabe que teve uma criança que foi para fora, foi para São Paulo, e a família recusou o tratamento, a enucleação, essa criança não recebeu, porque nós recebemos, às vezes o paciente começa o tratamento no lugar, não deu certo, bate na nossa porta, nós aceitamos, nós não podemos recusar o paciente de jeito nenhum, e essa criança chegou com a doença avançadíssima, é uma lastima, às vezes pode ser uma falta de acolhimento, porque isso é muito importante, como é que você vai receber esse paciente, porque a gente sabe que mesmo os amputados, eles têm uma qualidade de vida, podem ter uma qualidade de vida boa, mas a gente quer mutilar menos, queremos curar mais, queremos mutilar menos, queremos trazer essas crianças, devolver essas crianças para a sociedade íntegra, então, é isso, minha interna gravidão, minha, Thalita, eu não vou nem nomear, porque todos vocês, gente, eu sou muito grata a todos, eu acho que as nossas crianças, principalmente, é que vão agradecer, em nome do GAC e do CAUF, porque eu sou de todos lados, nós agradecemos e continuemos juntos, muita paz para vocês, que Deus nos abençoe, amém. Nós é que agradecemos, doutora Vera, eu queria só pontuar umas questões aqui, antes da gente dar o encaminhamento para o acesso e a demonstração, na verdade, dos vídeos que foram produzidos, né, eu queria fazer um agradecimento mesmo, especial, a nossa equipe da área de teleeducação, nós estamos vivendo um momento ímpar, né, aqui na Telesaúde, é uma área que já foi instituída pelo Ministério desde 2010, mas a gente tem uma luta muito grande na adesão desses serviços, né, e a gente vê agora com um aumento de pandemia, a gente vivenciando uma disruptura no sentido da saúde digital, enquanto estratégia, né, além de plataforma, na verdade, são as estratégias de telesaúde que estão fazendo a diferença no cuidado nesse momento, na disseminação do conhecimento para todo o Brasil, para todo mundo, podemos dizer assim, né, nós no Brasil temos um atraso considerável, né, no desenvolvimento dessas políticas, mas eu acredito que aqui no Estado de Pernambuco, as estratégias de telesaúde foram feitas com maestria, né, desde a estratégia adotada pelo governo no cuidado à Covid-19, em parceria com a Prefeitura de Recife, pelo Atende em Casa, como também o trabalho que a gente vem desenvolvendo com todas as áreas técnicas, com apoio total da Secretaria de Assistência à Saúde, no desenvolvimento das teleconsultas, onde a gente está estruturando algumas redes de atenção, inclusive a teleoncologia, né, nós estamos nesse momento implantando com vários serviços, né, as redes de oncologia e também a de cardiologia, né, eu queria ressaltar isso porque tem sido um trabalho maravilhoso, né, a gente está já com quatro hospitais atuando na teleconsulta como forma de garantir a continuidade do cuidado aos pacientes oncológicos do estado de Pernambuco e é muito importante a gente, inclusive, incluir o GAC nesse processo. Antes da gente começar essa web, a gente estava conversando, eu e a doutora Vera e já acertamos também de incluir o GAC nessa empreitada, né, fazer um trabalho específico aí com esse público infantil-juvenil. Então, eu queria ressaltar isso e dizer que para a gente é realmente uma felicidade estar contribuindo para criar as evidências necessárias que a telesaúde e telemedicina precisa no Brasil para que seja adotado como uma política complementada do cuidado da saúde das pessoas. Então, todo esse processo que a gente está vivenciando no estado de Pernambuco vai com certeza garantir que a gente possa levar isso para uma discussão mais ampliada no âmbito do Ministério da Saúde e do Conselho Federal também de Medicina e etc., para que a gente possa evoluir nessa perspectiva, né, além da área de teleeducação, né, que eu gostaria realmente de agradecer a Thalita que tem feito um trabalho com maestria aqui na nossa equipe, coordenado todo o processo de educação à distância baseado em tecnologias educacionais. Eu acho que a gente precisa reconhecer a excelência dos profissionais que a gente tem aqui dentro numa equipe pequena de muito esforço, né, e a gente tem feito um trabalho com grandes resultados, né, e ressalto que esses resultados só podem ser alcançados com a parceria e a colaboração de todos, então a gente vive um momento ímpar. Nós hoje estamos trabalhando numa sinergia dentro da secretaria incrível, onde todas as áreas técnicas da Secretaria Estadual de Saúde estão envolvidas em várias atividades. Eu fiquei muito feliz com essa programação de um ano de webpalestra com doutora Vera e com todas as pessoas que ela já articulou, eu acho que é uma complementação importante para esse curso, né, e a gente ressalta isso novamente, doutora Vera, porque quando eu li aquela programação eu fiquei até emocionada, sinceramente, já lhe disse isso lá na sala, mas repito aqui para as pessoas, porque de fato é uma temática que nos sensibiliza, né, e essa articulação da Teleonco PE, onde o Rodrigo desde o início aí nos procurou para que a gente pudesse realmente estruturar essa rede de oncologia de Teleonco aqui no estado de Pernambuco, então a gente segue e agora também com a ajuda do GAC, eu tenho certeza que a gente vai ampliar com muita, com muito êxito esse trabalho. Era isso, eu queria complementar e dizer que a gente tem ainda a produção de alguns vídeos que a gente vai mostrar, a gente fez a produção do vídeo para orientar as inscrições das pessoas, a gente viu que havia uma dificuldade no momento anterior nas inscrições e a nossa equipe aqui, junto com o pessoal do conteúdo, desenvolveu um vídeo de inscrição, também tem um vídeo sobre a estrutura e logo depois a gente vai apresentar o vídeo do GAC especificamente. Eu acho que é isso que a gente tem para deixar para vocês, falar que esse momento também vai estar disponível lá no canal do YouTube, do Telesaúde, a gente está com todas as estratégias tecnológicas, pedagógicas, metodológicas sendo canalizadas para viabilizar o máximo possível o acesso das pessoas da melhor forma. Então, a gente vai agora passar para vocês o vídeo de inscrição, né? Por favor, Talita. O curso é totalmente online. Bem, nós vamos passar agora o vídeo relacionado à estrutura do curso, né, total. Estamos... de inscrição do curso. Fique atento para os cercantes. Apresenta conteúdos emocionados ao sustento de diagnóstico. Segunda edição... Pronto, vamos agora passar o... o vídeo do GAC. Terminou, não? Não? Então, gente, é isso. Eu gostaria de fazer só uma observação que me repassaram aqui. O curso, ele é voltado, né, para um público-alvo da área de saúde, estudantes também da área de saúde, mas para áreas afins. Ele tem um formato de MOOCs, né, que são cursos na perspectiva de ser um curso massivo, então, a gente também reforça aqui o que foi repassado aqui pela coordenação de teleeducação, tá? É isso, eu acho que a gente só tem a agradecer. Eu acho que a gente está muito fortalecido, né, trabalhando conjuntamente as áreas técnicas com os nossos parceiros. A UPE, que é parceiro total aqui do nosso núcleo de telesaúde, onde a gente tem várias áreas trabalhando conosco na cardiologia, na oncologia, na enfermagem, a gente está realmente com uma parceria muito grande com a Universidade de Pernambuco e a gente não pode deixar de registrar aqui essa parceria que tem sido cada vez mais forte entre essas instituições, né, entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Universidade de Pernambuco. Doutora Vera, é um grande prazer trabalhar com a senhora, é um grande prazer trabalhar com toda essa equipe de autoria que, com esforço imenso, com todas as atividades que vocês já desenvolvem, conseguiram estruturar um conteúdo de excelência como esse, tá? Rodrigo, um abraço grande, né? E, assim, essa articulação é imprescindível para que isso se torne além de levar o conhecimento para a detecção, mas, principalmente, a gente garantir o cuidado integral dessas pessoas no Sistema Único de Saúde de Pernambuco. E, assim, a gente encerra e convida vocês a acessarem as nossas plataformas de redes sociais. Ah, vou passar para o Rodrigo que ele quer finalizar aqui com algumas palavras também. Não, eu queria rapidamente, assim, também, eu já, eu sei que eu falei demais, Ninha, eu sei que eu falei demais quando eu fui falar. Desculpe aí, doutora Vera, desculpe, John, Ninha, que eu sei que eu tomei muito tempo. É porque a gente, o projeto está tão, está tão, como a doutora Vera falou, tão instigante, tão, tão redondo, tão preparado para ter sucesso que a gente termina falando, falando muito, mas falando, em nenhum momento a gente fala nada que não seja produtivo, né, para o grande público. Então, assim, ou eu estou vendo aqui a participação de gerentes de GERES, tem o pessoal de Afogado da Engazeira, Mari, o pessoal de Limoeiro, Luciana, todo o pessoal, e aí, assim, enfatizar, enfatizar realmente que, Luciana Bezerra, né, enfatizar realmente que nós precisamos focar, precisamos realmente ter uma articulação muito grande com os municípios para que esses profissionais se inscrevam, a gente, isso é uma coisa que nós não podemos deixar, temos que estimular, temos que, realmente, eu, hoje à tarde, eu tive até uma, uma, veio uma ideia na cabeça que eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou ver se eu consigo o contato com a Associação Pernambucana dos Agentes Comunitários de Saúde para ver se através da Associação dos Agentes Comunitários eles conseguem, a gente consegue intensificar esse processo com eles, né, queria pedir aí, acho que Luciana e Inezinha acho que estão também presentes aqui, e Andréa Franklin para incentivar os profissionais, Andréa, ideia para você realmente incentivar os profissionais das unidades pernambucanas, tanto o pessoal da UPAE, que faz o ambulatório, como o pessoal das UPAs 24 horas, que fazem esse primeiro atendimento a essa criança, né, e então, assim, para que eles façam esse curso, para que eles concluam os módulos, para que eles até multipliquem para os colegas, para as pessoas que não estão assistindo agora no momento, e que a gente consiga realmente fazer uma grande corrente de participação para qualificar esses profissionais, porque essa união é que vai fazer, é que vai fazer valer todo esse esforço, todo esse trabalho que vem sendo feito pelo GAC, pela telesaúde, pela assistência, pela regulação, que também está presente com a gente nessa luta também, e a gente consiga realmente, realmente, obter o sucesso, e o sucesso para a gente é exatamente a cura para essas crianças, porque todos nós, todos nós, a doutora Vera vê isso no dia a dia, mas todos nós conhecemos alguém que um dia teve, que perdeu um filho, perdeu um primo, perdeu um sobrinho, para uma doença que podia ter sido curada, e isso emociona a gente, mas isso não pode só emocionar naquele momento, ele tem que emocionar e também tem que levar aquela emoção a uma atitude, a atitude de ajuda, de colaboração, de correr atrás para que a gente busque soluções para que esses problemas que são possíveis de ser resolvidos sejam resolvidos, né? Então, o agradecimento a todos os profissionais, todas as pessoas que participaram agora aqui desse momento do lançamento da segunda etapa do Fique Atento Pode Ser Câncer, da segunda edição, e fazer um agradecimento todo especial realmente à equipe do GAC, à doutora Vera, e assim, doutora Adriana vai na mesma linha que a senhora, doutora Vera. É uma guerreira insistente também nessa luta e nós estamos juntos nessa questão da regulação e vamos conseguir, viu? Vamos conseguir, muito em breve vocês vão estar já recebendo os pacientes regulados lá, se Deus quiser. Então, um grande abraço realmente a todos e me despeço também, encerro minhas palavras com esse agradecimento a todos e primeiramente agradecendo a Deus por a oportunidade de estarmos participando desse projeto. acho que a doutora Vera pode encerrar de vez aí, doutora Vera. Eu posso fazer e dar uma palavrinha ainda? Claro. Pode, doutora Vera, fique à vontade. Eu estava muito emocionada no começo, mas realmente é muito lindo que a gente está assistindo e a gente vê aqui quantas pessoas participando de tão longe, Oricudir, Petrolina, né? Então, realmente, a mobilização foi muito boa. Mas que não fique e assim só, a gente quer que realmente vocês abracem essa causa conosco. Porque como o Rodrigo falou, a gente precisa, é uma dúvida saudável, a gente só precisa realmente identificar esses sinais e sintomas. Se a gente correr atrás, tentar fazer o diagnóstico, se não for melhor, nós vamos até onde a gente não puder mais. E não desistam, por favor. Eu quero convocar todos vocês a não desistir dessa causa conosco. E aí a gente tem que, como o Lucideiro falou, essa questão dessas web palestras vai ser uma coisa muito boa, porque, de vez em quando, a gente vai dar um muito caminho em vocês. Olha aí, está aí, está fazendo um curso, vamos lá, gente, continue. Um curso com a carga horária dessa, de 80 horas, mais essa carga horária dessa web palestras, dificilmente vocês vão encontrar, gente. Então, vamos lá, vamos juntos mudar essa história do câncer e pão juvenil, pelo menos aqui no nosso estado. nós vamos nos amulhar muito nisso, futuramente, e quem vai agradecer mais quem é, são as crianças, está certo? Então, grande beijo para vocês, estamos juntos, continuemos juntos, não desistam, por favor, tá? Beijo grande. Isso, doutora Vera, eu sou muito ruim aqui de lembrar de tantos atores, mas não acompanhei aqui direto o chat, e o Rodrigo faz isso muito bem, ainda bem. Eu, somente para fechar, eu quero lhe dizer que a gente tem um verdadeiro exército aqui, que são as gerentes de GERES, coordenado pela Luciana Figueroa, que fez uma mobilização importante também, eu vi no Instagram de todas as GERES, já fizeram a reportagem de toda a comunicação que foi feita aqui pela secretaria, pela equipe também do Telesaúde, está realmente, assim, a gente tem um engajamento aqui das regionais de saúde, maciçamente na sensibilização local também desse curso, né, então é importante ressaltar, Rodrigo ressaltou bem aqui, mas eu fiz questão agora de também deixar esse agradecimento, né, porque a regional de saúde, ela é muito importante na articulação local, né, então a gente já está vendo o engajamento desse grupo, hoje de manhã eu entrei no Instagram de cada GERES, Luciana me sinalizou, Ninha, já passei para todo mundo e veja lá, veja amiga e tal, aí a gente fica desse entusiasmo todo com o processo, então é isso, é agradecer a todo mundo, agradecer a Deus pela oportunidade que a gente está tendo de dar nossa pequena contribuição, cada um de nós para esse processo e agradecer por estarmos aqui, né, em meio a esse desafio imenso que todo mundo está vivenciando, e a gente agradece em estarmos juntos. Doutora Vera, posso dar uma palavrinha só um pouquinho? Deixa eu só lhe dizer uma coisa, já tem gente aqui até da Bahia querendo participar do curso. vamos examinar, porque eu já disse a eles que podem se inscrever, só para mim para ir afora. Rodrigo, fiquei muito feliz quando você lembrou da Associação dos Agentes Comunitários de Saúde, não desmerecendo o valor dos outros profissionais da atenção primária. mas os Agentes Comunitários de Saúde, a gente tem que tirar o chapéu para eles, porque eles estão juntos da comunidade, eu aposto muito nesses profissionais. Então, Agentes Comunitários de Saúde, vocês são muito importantes também, por favor, dissemine esse projeto, abraça essa causa conosco, beijo grande. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.